Boa noite, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. O governador da Bahia, Rui Costa, dá início à nova rodoviária de Salvador. O governador baiano do PT pede autorização à Assembleia Legislativa da Bahia. Está liberada esta obra, em seus cálculos, pode custar até quase 150 milhões. Oswaldo Soares de Souza, ative o sino e inscreva no meu canal.